A Ti, Jesus, louvores cantarei, por toda minha vida te amarei, tudo aquilo que eu sou eu te darei. Eu confio em Vos. Meu Jesus, neste altar hoje eu venho, pra trazer este manto de amor. Quero então proclamar-te, Tu és, ó Jesus, nosso Deus e Senhor. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em Vos. A Ti, Jesus, louvores cantarei, por toda minha vida te amarei, tudo aquilo que eu sou eu te darei. Sagrado coração de Jesus, eu confio em Vos. Jesus, neste altar hoje eu venho, pra entregar-lhe o meu coração. Somos filhos e iremos te agradecer e mostrar nossa devoção. Sagrado coração de Jesus, seja a nossa salvação. Sagrado coração de Jesus, eu confio em Vos. Coração santo, Tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Sagrado coração de Jesus, eu confio em Vos. A Ti, Jesus, louvores cantarei, por toda minha vida te amarei, tudo aquilo que eu sou eu te darei. Sagrado coração de Jesus, fazei com que a minha alma tenha sede de Vos e o meu coração se desfaleça de amor. Meu Jesus, neste altar hoje eu venho, pra entregar-lhe o meu coração. Somos filhos e iremos te agradecer e mostrar nossa devoção. Sagrado coração de Jesus, eu confio em Vos. A Ti, Jesus, louvores cantarei, por toda minha vida te amarei, tudo aquilo que eu sou eu te darei. Sagrado coração de Jesus, eu confio em Vos. Jesus, em Teus braços me deito, ao trazer este cedro de alegria. Somos filhos e iremos te agradecer, quão feliz este dia. Sagrado coração de Jesus, obrigada por sempre nos acolher com a sua presença amorosa e do Pai. A Ti, Jesus, louvores cantarei, por toda minha vida te amarei, tudo aquilo que eu sou eu te darei. Vamos rezar o Sagrado Coração de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Mas para nós cristãos, todos os dias, todos os dias é dia do Sagrado Coração de Jesus. Então vamos rezar a oração ao Sagrado Coração de Jesus. Meu Jesus, a Tua paz se serenda, eu contembro tão cheia de emoção. Oferdando a coroa a todos direi, como está meu coração. A Ti, Jesus, louvores cantarei, por toda minha vida te amarei, tudo aquilo que eu sou eu te darei. Viva o Sagrado Coração de Jesus! Viva! 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 Viva!